Maravilhoso Amaramos o teu nome, oh Pai Emmanuel 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 O mais precioso Desses salvados Adoramos o teu nome, oh Pai Adoramos o teu nome, oh Pai Amar 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 Deus é precioso, Deus que nos cura, nós sempre vamos te adorar. Emmanuel, 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 Emmanuel. Deus é precioso, Deus que nos cura, nós sempre vamos te adorar. Amém. 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 O Senhor é tinto, te loucou, noite de paz, noite de amor. Calmo estás ao redor, já nasceu o vosso Senhor. Rei da paz, da terra e do céu, nosso Salvador. É Jesus o Senhor. Amém.